A morte traz tortura, tortura você Você se pergunta quando você vai morrer Mas o que vale a pena mesmo se perguntar É se as pessoas morrem quando deixam de amar A morte traz tortura, tortura você Você se pergunta quando você vai morrer Mas o que vale a pena mesmo se perguntar É se as pessoas morrem quando deixam de amar A morte traz tortura, tortura você Você se pergunta quando você vai morrer Mas o que vale a pena mesmo se perguntar É se as pessoas morrem quando deixam de amar A morte traz tortura, tortura você Você se pergunta quando você vai morrer Mas o que vale a pena mesmo se perguntar É se as pessoas morrem quando deixam de amar A morte traz tortura, tortura você Você se pergunta quando você vai morrer Mas o que vale a pena mesmo se perguntar Mas o que vale a pena mesmo se perguntar É se as pessoas morrem quando deixam de amar A morte traz tortura, tortura você Você se pergunta quando você vai morrer Mas o que vale a pena mesmo se perguntar Mas o que vale a pena mesmo se perguntar É se as pessoas morrem quando deixam de amar Mas o que vale a pena mesmo se perguntar Mas o que vale a pena mesmo se perguntar Mas o que vale a pena mesmo se perguntar Mas o que vale a pena mesmo se perguntar Mas o que vale a pena mesmo se perguntar Mas o que vale a pena mesmo se perguntar